Receita de hoje é esses legumes refogados na panela com manteiga e azeite que fica simplesmente uma delícia para começar estou colocando aqui a metade de um chuchu picadinho e vou acrescentar também uma cenoura pequena picada lembrando que você pode cortar a metade de cada legume porque no final a gente colocando um pouquinho de um pouquinho de outro fica muito tá ainda mais se for poucas pessoas que forem comer e aqui ó já estou acrescentando abobrinha cortadinha também e deixa eu convidar vocês a me seguirem lá no instagram sempre que possível eu estou lá diariamente o instagram é claudian dayline receitas e também já estou acrescentando também bem picadinho mandioquinha que faz toda a diferença nessa receita para dar um sabor estou colocando a metade de uma cebola picadinha estou usando a roxa mas você pode usar a cebola branca estou acrescentando também tomatinho cereja tá que pode você pode usar também outro tipo de tomate e agora já estou colocando aqui a panela para esquentar vou colocar um pouco de azeite e manteiga com sal gente fica muito bom essa combinação viu azeite e manteiga agora é só colocar os legumes e deixa eu aproveitar e convidar vocês a participar do treinamento comida caseira treinamento para quem quer aprender a cozinhar do zero ou para quem quer trabalhar com comida super saborosa vou deixar o link aqui abaixo no primeiro comentário fixado de temperinhos eu coloquei um pouco de sal e coloquei um pouquinho de tempero desidratado que é salsa cebola e alho desidratado já mexi um pouco e já coloquei 50 ml de água não precisa colocar muito mesmo porque o legumes ele solta água né e essa água vai cozinhando aos poucos tá e agora gente o segredo é mexer para ele cozinhando aos poucos tá e agora eu vou tampar e vou deixar ele cozinhar em fogo baixo agora é só tampar e deixar cozinhar se você tiver gostando dessa receita curta comente compartilhe e me contem da onde que vocês estão assistindo esse vídeo e se você gosta de legumes feito assim gente aqui em casa eu faço e fica simplesmente uma delícia eu mesmo comi a metade dessa panela porque estava muito muito bom com esses temperinhos não tem erro gente todo mundo vai gostar dessa receita e como vocês estão vendo aqui ele já cozinhou bastante não precisa colocar muita água tá eu só usei só aquela quantidade de água e aí é só cozinhando e mexendo com fogo baixo e aqui para finalizar estou colocando cheiro verde que faz toda a diferença nessa receita gente espero que vocês tenham gostado dessa receita só façam e voltem para comentar aqui espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo até o próximo vídeo